Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje dia 2 do 5 de 2023. Meu nome é Mansur Miranda, sou assessor aqui da Condex Investimentos e hoje a gente vai fazer um resuminho aqui dos fundos da BTG Assets. Vamos passar pelos principais fundos. Tem alguns fundos mais específicos que a gente não vai comentar, mas é porque não são fundos relevantes, com muita liquidez ou que tem uma diversificação boa para a gente alocar nossos recursos. Agora aqui, no mês de maio, cinco meses já do ano de 2023, o cenário continua ruim para os fundos imobiliários, taxa de juros SELIC em 3,75. Então, sempre que os juros estão altos, os fundos imobiliários estão sofrendo. A gente tem por infinito de fundos com cota descontada no secundário. Tem muita oportunidade, mas hoje a gente vai passar só pelos BTG Assets. Vamos dividir em algumas caixinhas. O time do BTG tem todos os percês de fundo. Vamos começar falando sobre os fundos de crédito. É como se fossem fundos de renda fixa, só que eles têm as regras dos fundos imobiliários, dos FIAGRO e dos FIINFAS. Então, nos FIINFAS distribuem mensal também, no FIAGRO e no FIINFAS também é mensal. Vamos começar por esses três fundos de crédito, nessas casinhas, para a gente depois ir para os fundos de tijolo, para os fósseis e para os fundos de energias, o FIIP listado também. O primeiro fundo que a gente vai falar é o BTCI11. Ele é uma junção de dois fundos que tinha no BTG, o FEXC e o BTCE, e daí nasceu o BTCI. É um fundo de crédito com lastra operação imobiliária, né? Tem uma carteira comprada no valor patrimonial de IPCA mais 7, 76% IPCA mais 7, 20% CDI mais 3. E isso para quem comprou no valor patrimonial. Só que o fundo está rodando aí com uns pontos de quase 10% por valor patrimonial. A gente comprando hoje o preço que está no secundário, você tem um yield anual aí de praticamente 14% anual, com uma taxa de IPCA mais 14 e CDI mais 5, 72. É muita taxa. E para um fundo que é muito diversificado, são vários ativos, diversos setores, maior segmento de alocação, logística, residencial. Então, assim, um fundo que tem liquidez, produtasso. Quem quiser crédito mensal, renda mensal no setor imobiliário, é um excelente produto. BTCI11. Agora, continuando na parte de crédito, que é como se fosse um fundo de renda fixa, né? Agora é o nosso fundo agrícola. Ele usa o crédito agrícola. É o BTG11. Ele é o fundo mais novo. Ele não é tão diversificado quanto o BTCI. Ele tem um número de ativos menor na carteira. Isso acho uma coisa que a gente tem que melhorar para frente, fazer novas emissões para aumentar o fundo. Mas é um fundo que também está com desconto muito grande no mercado secundário, que traz um carreiro incrível. Esse aqui, diferente do BTCI, que tem uma carteira dividida em IPCA e CDI mais, esse aqui é um produto para quem quer 100% CDI. Ele está rodando aqui com uma carteira de CDI mais 5, para quem comprou na cota de patrimonial, né? Com desconto, esse aí vai mais um pouquinho. Então, assim, um prontaço. Está com retorno ali de 135% do CDI. CDI vai continuar alto por bastante tempo ainda. Provavelmente não vai ficar nesses 3,75%, mas é difícil a gente enxergar um cenário que a Celica volte ali para 8%, por aí. Então, assim, um fundo que vai ter um carrego bom por muito tempo. A gente olha aqui a evolução do rendimento deles, considerando que ele pagou em fevereiro, que foi 1,28 por cota, dando um yield de 19% ao ano. Então, isso é muita taxa. Vamos lá. Agora vamos partir para o fundo de crédito de infraestrutura. É o FIINFRA. Já foi o crédito imobiliário, crédito agrícola, agora é o produto para quem quer infraestrutura, o LASP Infraestrutura. E ele tem uma carteira. Aqui já é 100% IPCA. O BTCI é mista, o BTG é 100% CDI e aqui é 100% IPCA+. Também está com desconto no secundário. o FIINFRA. Esse é um produto muito diversificado, são diversos ativos. A gente olha aqui a taxa de sensibilidade dele. Hoje está nessa cotação aqui, 84,50, 85, por aí, o que dá um carrego de IPCA mais 9,20, isento no imposto de renda. Ele não obrigatoriamente paga mensal, a gente pode pagar se abestral, mas tem pago com uma regularidade boa, pessoalmente. É um fundo que fez uma edição há pouco tempo atrás e melhorou bastante a carteira do fundo, porque ficou mais diversificada. Então, assim, eu acho que estou dizendo esse cumprimento. Ele quer montar uma carteira de renda fixa com renda mensal, quem busca esse objetivo, você pode ter um pouquinho de cada um, não precisa ter um só. Você monta os três aqui que você está bem, 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 com uma defesa boa para todos os problemas que possam ter no futuro, né? Falando em problema, uma vantagem que eu acho do FIINFRA, que é o caso BDIF, com F no final, que tem o BDIF, que é o de equity, que tem as próprias empresas de energia, que são as gims de energia. Uma vantagem é que eu acho que ele não está no cenário de tributação do imposto de renda. Os fundos imobiliários, provavelmente, vão tentar tributar. Tentar, é certo que vão. Se vão conseguir, a gente não sabe. Mas o FIINFRA, aparentemente, não está no escopo ali do que a reforma tributária pretende pegar-se. Então, acho que é válido ter uma concentração boa por esse tipo de ativo. Está pagando taxa muito legal, sem IPCA, mas 9 é incrível. Dificilmente eu tive isso de novo. Então, acho que é hora de encarteirar esses ativos. É num bom momento agora. Agora, passando para os fundos de tijolo. O BC Fund é um fundo de laje corporativa. Como todo mundo sabe, laje corporativa é um setor que tem sofrido bastante. desde a pandemia ainda não recuperou todo o potencial que tem. Já teve momentos piores, já melhorou um pouquinho, mas ainda está sofrendo. Não é à toa que o fundo está negociando quase que por metade do valor do patrimônio dele. Tem muita coisa, por exemplo, a vacância física está em 22%. Assim que a vacância já está melhorando, de mês a mês vem aumentando o número de inquirinos entrando nos fundos. Então, essa vacância diminuindo, a renda mensal e anual aumenta. Pagando no preço de hoje, você está recebendo 10,3% de imposto de renda. A vantagem do imóvel em relação à dívida. Acho que o caso da Americanas é bem problemático, porque mostra o que acontece quando você tem uma dívida. Quando o credor não paga, aquilo fica marcado a zero, calote. O imóvel pode até estar te pagando um pouquinho de taxa menor do que o fundo de crédito. Mas, no pior cenário, o seu inquilino não estiver te pagando, você solicita o imóvel e bota o outro no lugar. Então, você recompõe essa renda no futuro próximo. Diferente do crédito que você nem sabe se consegue recuperar caso tenha uma falência do devedor. É uma carteira bem diversificada. São muitas lágrimas. A maioria é em São Paulo, mas tem um percentual relevante no Rio. 29% no Rio e 70% em São Paulo. Aqui estão os imóveis de São Paulo. Tem bastante prédios interessantes. São os melhores imóveis de São Paulo. Fundo AAA. A maioria é AAA. 73% da carteira do fundo é AAA. Então, assim, são... Se for para a empresa voltar para o escritório, ela vai buscar esses caras aqui. Ela não vai para o prédiozinho corporativo com o elevador da minha boca, com cheiro de problema. Aqui no Rio, o problema está um pouquinho maior de vacância, né? Mas ainda bem que o grosso do fundo é São Paulo. E pelo preço que está se comprando por metade do valor patrimonial, é difícil perder dinheiro. Agora, partindo para um outro fundo de tijolo, que esse aqui está o mercado bem aquecido. Mesmo com o varejo andando mais diminuído agora, os galpões logísticos de alta qualidade, AAA dos galpões logísticos, continuam com uma demanda bem forte. Tanto é que o BTGNG11 é um dos poucos fundos que tem no mercado que não está com desconto grande na cota. Está vendo? O valor patrimonial está em 98. No secundário já está em 95. Isso aqui está um pouquinho desatualizado. Então, o fundo está rodando bem próximo do valor patrimonial. Um yield anual de 9,6. Mas é um fundo que a gente consegue repassar a inflação para o equilíbrio. Todo ano a renda vai aumentando um pouquinho. Carteira bem diversificada, 22 imóveis. Tem muito imóvel. Não dá nem para a gente ficar passando um por um. Quem tiver interesse é só buscar um relatório gerencial lá e ver ativo, ativo. Eles têm atualização de rola. Quem está entrando, quem está saindo, o que está sendo feito. Então, quem quiser é só buscar lá no relatório gerencial. Esse vídeo aqui é mais um resumão dos fundos que tem no BTVA. Agora, saindo da logística, a gente vai para a agrologística. É o Betal 11. É um fundo que tem silo, tem bastante coisa. Esse aqui não preciso nem falar muito. Ele tem um videozinho que explica. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Que nesse vídeo do Betal, ele mostra os ativos, mostra tudo direitinho. Ele também é um fundo de tijolo, está com valor patrimonial bem descontado. O valor justo dele é R$ 75,00. Está aqui a mercado R$ 85,00. Um yield anual de R$ 11,7, excelente yield. Tem 11 ativos, todo contrato atípico. E é um setor que no Brasil é muito demandado. Tanto nos tempos bons, porque o produtor quer estocar a sua produção. Tanto agora que a gente está vivendo momentos de baixa das commodities. O produtor quer se defender de não vender a sua soja, o seu milho, o seu produto, a sua commodity com preço ruim. Ele pode usar o silo para estocar. Então, a oferta de silo no Brasil ainda é muito pequena. Então, esse é um fundo que eu acho que vai ter muito para crescer. Depois dele, tem o Betrac. A gente falou do Betal, que é a BTG Trias Agrícolas. Agora a gente está do BTG Agrologística. Então, agora a gente vai falar do Betrac, que é um fundo que tem fazendas. Esse fundo, ele está com um desconto muito grande no secundário, mas é um fundo que está passando por alguns problemas em mídia. E o que ele fez? Esse fundo, ele comprou algumas fazendas, seis fazendas, com um contrato atípico, um contrato de 10 anos, com um cap rate de IPCA mais 10, e o produtor tinha a opção de recompra após os dez anos, recomprar a fazenda dele. Só que teve dois problemas já no fundo. Um fazendeiro, depois de vender para o BTG, pouco depois de vender para o BTG a terra, ele quis fazer uma recuperação judicial e não pagar o aluguel. mas os jurídicos do fundo foram lá e resolveram a questão, porque era uma fraude escrachada, toda uma fraude no fundo e não conseguiu. O fundo foi tirado do imóvel, o fundo já foi até vendido para um outro produtor, que está pagando lá. Ele já deu uma entrada grande, tem um restante para pagar, que vai sendo adiantado conforme algumas métricas de produtividade da fazenda foram sendo cumpridas. Só que aí depois desse primeiro caso ter sido resolvido, teve mais um outro probleminha agora com esse, se não me engano, esse grupo vônero aqui, ele também tentou dar uma de malandrinho e a fazenda está em nome do fundo, o RGI, né? Está em nome do CNPJ do fundo. Ele vendeu para o fundo e agora, depois de um ano, ele fez uma promessa de compra e venda e vendeu para um outro produtor a mesma fazenda que ele já tinha vendido para o fundo. Assim, juridicamente, a gente não tem dúvida que vai ser resolvida a questão. O problema é quanto tempo vai demorar. Então, acho que é um fundo que já está com preço muito descontado, mas pode ser que, vamos supor que até resolver a questão e arrume outra pessoa que entrar na fazenda, fique aí, pô, seis meses com um dividendo menor por conta que não vai ter ninguém pagando. Mas é certo que, em curto prazo, já vai voltar a ter essa renda, porque terra produtiva no Brasil tem sempre demanda. Então, é um fundo que quem já tem, eu acho que é um produtácio, quem está de fora, já dá para começar a entrar e pode ser que tem muito cotista que só vê o rendimento mensal. Quando vê daqui a dois meses que a renda caiu, pode vender mais barato aí da cota. Eu acho que é um momento da gente, se isso acontecer, voltar a comprar, porque é um fundo bom também. É, terra verículo no Brasil, a produtividade cresce ano a ano. Então, acho que é uma diversificação boa para ter na carteira, né? Além do fundo de tijolo, imóvel, faria-bima, dar o logístico, se ter terra verículo também é interessante. Tem um fundo de hotel, o Hotel Max Invest. É um fundo também que, por conta da pandemia, passou por tempos muito ruins. São diversos tipos de hotel, desde supereconômico, econômico, mid-scale e os mais caros, né? O upscale. É bem diversificado, no fundo, mas apesar de bem diversificado em tipo de diário. Mas é tudo em São Paulo, cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, que tem a maior demanda do setor ateliê, né? Todo mês, toda semana, tem eventos, show corporativo. Então, um setor que está sempre aquecido. Mas, por conta da pandemia, passaram, sei, dois anos e meio sem poder faturar, né? Isso gerou uma série de prejuízos acumulados, que o fundo ainda está, agora que ele está começando a diminuir o prejuízo. Durante muito tempo, o fundo foi acumulado prejuízo, porque a pandemia não deixava as pessoas viajarem, né? As pessoas tinham vindo, muita coisa home office. Agora que o fundo está diminuindo o prejuízo, ele vai, em breve, pagar todo o prejuízo acumulado e voltar a distribuir. Ele teve uma distribuição agora, por conta de venda de ativo, mas pode ser considerada recorrente. A gente tem que olhar o resultado recorrente do fundo. Está começando a aclarar. É um setor bom também, está descontado, está pagando 0,85 do que vários hotéis. Eu acho que é um fundo a se analisar com calma também. Agora vamos falar aqui do BDIV, que é um FIPE. Não é um fundo imobiliário, não é um FIINFRA, não é um FIACRO. Esse é um fundo de investimento em infraestrutura, que é exeto do imposto de renda também na distribuição e no ganho de capital. Esse fundo do BTG, ele tem três ativos. É uma geradora de energia a gaiz em ares, no Espírito Santo. Essa aqui surpreendeu, deu um resultado bem maior do que o esperado. Aqui, o fundo comprou ativo. Tem a Tropicália, que é uma transmissora de energia na Bahia. E uma pequena central de elétrica aqui no Rio de Janeiro, em Rio Claro. O fundo hoje, você comprando no secundário, está pagando o GDI de PCA mais 9. Ele paga os dividendos trimestrais. Não é mensal, eu gosto de um fundo imobiliário. Três em três meses, ele paga na conta corrente o resultado das investidas. Agora, para quem quer comprar um fundo só, eu acho que uma boa opção é o fundo de fundos do BTG. Porque aqui já tem uma carteira diversificada entre Cris, entre fundo de tijolo, tijolo diretamente. Esse imóvel aqui, que representa 25% do fundo. Então, você é uma carteira bem diversificada. Você pode comprar só ele e ter certeza que você está com uma carteira diversificada, que ele tem o BTCI dentro dele, tem o BTLG, tem muito fundo de crédito bom, tem um pouquinho do Hotel Max Invest, 1,5% da carteira. Mas ele está sendo negociado com desconto no secundário de 16%. Se você pegar todos os fundos que tem dentro dele e vender, hoje você já estaria ganhando 16,7%. Só que os fundos que tem na carteira dele também estão descontados. Se esses fundos que estão na carteira dele cheia tivessem no preço justo, esse desconto hoje você estaria comprando, você estaria comprando hoje o fundo com desconto de 31,4%. É bastante desconto. E para uma carteira diversificada, você não veja porque a pessoa não tem um FOF com esse nível de desconto. O FOF pode até não ser interessante quando ele está lá no valor patrimonial, com todas as cotas altas, mas nesse nível de preço é excelente, um excelente ponto. Estar ali recebendo um yield generalizado de 10,9%, que tende a crescer, onde o mercado melhorar, juros cair, meter dinheiro de capital. Então assim, produtácio. Não tem muito que se preocupar. Bota aqui e não precisa diversificar tanto. Galera, é mais ou menos isso aí. Hoje foi só para mostrar um pouquinho desses fundos que a gente tem aqui no BTG. Até com o bonezinho, vestindo a camisa e o boné da Carla. A equipe do BTG Asset é muito boa. A galera bem cênua, muita experiência jurídica, bom. Se mostrou muito bom. O caso teve lá do Betra, onde foi o fundo de fazenda. Resolveram a questão de forma eficiente, rápida. Então assim, o que vocês precisarem é só buscar a gente aqui da conversa sobre assessores, que a gente está aqui para poder ajudar nessa alocação de fundos. Obviamente a gente não aloca só nos fundos do BTG Asset. Tem diversas outras casas legais para poder se investir também. Mas aqui dentro do BTG tem esses fundos que são de excelência. É só um fundo bom. Muito obrigado. Procure seus assessores. E vamos aproveitar porque o juros está alto. Quando os juros forem abaixo não vai ter mais essas oportunidades aí não. Tchau. Tchau.